Olá, meu nome é Henrique da Silva da Silveira, sou o graduando de Fisioterapia pela Universidade Federal de Santa Catarina, e eu vou apresentar agora meu resumo expandido, com o título Estudo dos Efeitos da Mamentação Exclusiva sobre a Cuidade Visual de Crianças de até 3 meses de idade, cujos coautores são Giovana Pasquale Rodovansky e Cristiane Aparecida Moran. Bem, o que é a Mamentação Exclusiva? Por definição, o aleitamento materno de forma exclusiva, ele constitui como sendo a condição em que a criança, ela recebe apenas o leite materno e não outros alimentos, exceto vitaminas, minerais e também medicamentos, de modo que a própria OMS recomenda que as crianças sejam amamentadas de forma exclusiva nos primeiros 6 meses e até 2 anos ou mais, ela vai ser amamentada e também ser introduzida com outros alimentos na dieta. Isso é explicado porque o leite materno, ele é muito nutritivo e tem muitas proteínas, vitaminas e minerais, além de possuir importantes fatores de proteção imune e gastrointestinal também. Além disso, a amamentação traz benefícios tanto para a saúde das crianças quanto para a das mães, de modo que lá pelos 6 meses de vida, alguns estudos dizem que há benefícios aumentados contra infecções respiratórias, otite média e também diarreia nessas crianças, além de ter uma proteção futura contra excesso de peso e diabetes. Já sob o ponto de vista da mãe que amamenta, existe redução da prevalência de câncer de mama e de ovário, além de fortalecer o vínculo afetivo, né, mãe e filho. Um dos benefícios que alguns estudos relatam é o aumento da acuidade visual devido a uma aumentação exclusiva e essa acuidade visual, ela é demonstrada por meio dos cartões de Teller. Nesses cartões existe uma alternância de listras pretas e brancas, com largura decrescente de listras, né, correspondendo esses valores à acuidade visual, que ela vai ser determinada em ciclos por grau, né, e vai variar de 0,23 a 38 ciclos por grau. E conforme vai aumentando esse valor, mais difícil fica a criança visualizar, já que a largura das listras vai diminuindo. Quando foi feita a avaliação, as listras, elas deviam ser discriminadas pela criança e dentro desse cartão existe um orifício central, aí onde o avaliador, ele consegue observar a preferência ocular da criança e ver se ela realmente, ela tá fixando nessas listras, né, se ela realmente tá vendo esse estímulo visual que a gente tá trazendo para ela. Quanto aos efeitos fisiológicos desse leite materno, ele vai ser um, vai ter uma grande quantidade de ácidos graxos de cadeia longa, né. Esses ácidos, eles vão ser obtidos ou através da dieta, ou através da síntese feita por outros ácidos, como por exemplo, o ácido docosa-exaenoico ou ácido araquidônico. Além disso, esses ácidos, eles vão estar presentes de forma ampla e também até fazer parte dos fotoreceptores e na própria membrana do cérebro e também na retina. No entanto, o bebê, ele tem capacidade muito limitada de produzir seu próprio ADH, o seu próprio ácido docosa-exaenoico, que além de que essa criança, ela tem muita necessidade, né, de ter essas gorduras omega-3 de cadeia longa, né, porque também, em muitos estudos, acredito que vai ter muita importância lá na acuidade visual. Bem, esse estudo, ele foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Santa Catarina. Para avaliação da acuidade visual, né, se utilizou os cartões de acuidade visual de tela, que já foi falado anteriormente, né. Para serem incluídos no estudo, os responsáveis tinham que assinar o termo de consentimento livre escalerecido. Bem, os participantes foram avaliados entre abril de 2019 a junho de 2022, e tendo um total de 110 crianças avaliadas, né, avaliadas pelo mesmo avaliador em todas as coletas. Primeiramente, antes de fazer a avaliação, tinha que ter a consciência da condição clínica do paciente, para que se obtivesse resultados mais fidedignos, né. Então, se o paciente tivesse irritado, agitado, a gente transferia essa avaliação para outro dia. E também tinha outros critérios de exclusão, como, por exemplo, sinais alterados de frequência cardíaca, de frequência respiratória, se a criança tivesse uma ventilação mecânica invasiva, se tivesse algum diagnóstico médico de alguma alteração neurológica, cardíaca, respiratória, ou metabólica, que gerasse alguma descompensação sistêmica grave. E também, se a criança fosse cega, também ela é excluída do estudo. Então, caso fossem encontrados alterações significativas durante a avaliação, os cuidadores, eles eram orientados a procurar um oftalmologista. E o grupo de estudo também se prontificou a acompanhar a criança no ambulatório follow-up. Então, a gente traz aqui como resultados, na análise estatística de dados não paramétricos, do Maine, Whitney e o teste, a gente consegue ver o número de prematuros, 34, e o número de termos, 76. Com relação à mediana da acuidade visual, ambos os grupos tiveram o mesmo resultado, 0,64. Porém, os prematuros tiveram um valor mínimo e máximo menor do que comparado aos termos. Além disso, os prematuros tiveram uma menor porcentagem de amamentação exclusiva. Como a gente pode ver, eles estão com 65%. Além disso, o valor de prevalência, o P, igual a 0,918, traz para a gente uma análise que diz que não há uma diferença entre os quatro grupos. Aqueles grupos que podem relacionar à presença da amamentação exclusiva nos grupos prematuros e termos. Então, não tem uma relevância de diferença nesses grupos. Com relação à discussão, alguns estudos, como o nosso também, eles não observaram diferenças relevantes nos valores de acuidade visual. No estudo de Alcet e também no estudo de Ines, eles não tiveram diferenças significativas no linear de acuidade visual em bebês alimentados com fórmula comercial, comparado a bebês alimentados com leite humano, sem uso de fórmula. Também o estudo de Carson também mostrou que entre 4 e 12 meses de idade, não se teve uma relação entre os níveis de fosfolipídios de ADH e a acuidade visual. Então, não teve uma relação entre nessas idades, nessas faixas etárias. Já outros estudos, eles relatam que a amamentação exclusiva interfere sim positivamente nos resultados de acuidade visual. Estudos realizados lá na Austrália, com lactentes amamentados com leite materno e lactentes que usavam fórmulas com ou sem suplemento de ADH, valores inferiores de acuidade visual foram relatados para bebês que foram amamentados com fórmula, do que aqueles que foram amamentados com leite materno. Inclusive, nos estudos dizem que o leite materno tinha uma proporção maior de ADH. Então, mesmo com a fórmula, tendo esse suplemento de ADH, no leite materno tem uma maior proporção ainda. Já outros estudos feitos em laboratórios com macacos, dividiu eles em um grupo alimentado com uma dieta pobre em ácidos graxos, ADH, e outro grupo alimentado desde a gestação com ácido alfa-linolênico, que é um precursor do ácido graxo. Notou-se que nos animais que tiveram uma dieta pobre de ácidos graxos, teve níveis mais baixos de DHA, ADH, no cérebro e na retina, que daí gerou, possivelmente, deficiências nas respostas da retina e uma pior equidade visual. Então, em suma, com a avaliação da interferência da amamentação exclusiva sobre a equidade visual, tanto de prematuros e termos, a gente nota que, ao fazer a análise estatística dessa bolsa, não se teve um efeito imediato na equidade visual. No entanto, a gente não se pode excluir os diversos benefícios que tem na amamentação exclusiva, né? Que é um método mais natural, mais eficaz e barato de alimentação de crianças de até seis meses, né? E, além disso, ele promove afeto, vínculo e proteção. Essas são as referências das imagens utilizadas. Essas são as referências bibliográficas. E muito obrigado pela atenção. E muito obrigado pela atenção. E muito obrigado pela atenção. E muito obrigado pela atenção.